A gente marcha, é o Brasil em pireira, o sonho não é o topia, o tempo lá da fronteira, o sonho não é o topia. O que está acontecendo no campo e na cidade, só a força popular mudará a sociedade. Só a força popular mudará a sociedade, marcha com a gente, marcha. É o Brasil em pireira, o sonho não é o topia, o treino larga as bandeiras, o sonho não é o topia, o treino larga as bandeiras, presta atenção meu país, desperta pra realidade, o que está acontecendo no campo e na cidade, só a força popular mudará a sociedade. Nossa, então que forte. Não para mais? Ah, que legal, né? Eu lembro no começo da vigília, é isso. Aham, me faz lembrar do começo eu troco o treino. Eu vou cantar o treino. É o Brasil em pireira, o sonho não é o topia, o treino larga as bandeiras, o sonho não é o topia, o treino larga as bandeiras. Lula livre! Lula livre! Lula livre! É o Brasil em pireira, o sonho não é o topia, É por amor essa pátria, Brasil, Que a gente segue em pireira, É por amor essa pátria, Brasil, Que a gente segue em pireira, Eu tenho uma felicidade, Adeus no céu deste olhar forte a mil, No verde a esperança sem fogo, Bandeira que o povo assumiu, No verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em bandeira É por amor essa pátria Brasil É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em bandeira É por amor essa pátria Brasil, que abraça essa terra É por ela quem sente paixão Quem põe com carinho a semente Pra alimentar a nação Quem põe com carinho a semente Pra alimentar a nação A gente tem que passar fome Progresso é o povo feliz A reforma agrária é a volta Do agricultor à raiz A reforma agrária é a volta Do agricultor à raiz Amém Amém